Olá pessoal, eu sou José Luiz, vamos para a nossa terceira aula do curso completo de Photoshop. Quem não assistiu a aula 1 e a aula 2 vai estar aí na descrição, é muito importante que você assista para pegar a noção básica de como iniciar o programa. Eu vou deixar na descrição também para quem não tem o Photoshop e como faz para baixá-lo e também os arquivos que nós vamos usar na aula também vão estar aí na descrição para você poder baixar, ok? Bom, eu vou dar um arquivo novo aqui. Hoje, pessoal, nós vamos trabalhar aí com colorações de imagens, tá? É... nós vamos aprender aí como faz para deixar a imagem preta e branca, né? É... deixar lá com outras tonalidades de cor. Vocês vão entender já já. Vou clicar aqui em New. Eu vou chamar de fotos personalizadas. Não, personalizadas não, né? É... colorizadas. 1024x768, 72 de resolução, pixels aqui, né? E... ok. Quem assistiu a aula 1 e a aula 2 já entendeu aí o porquê que nós estamos usando essa formatação de tamanho. Bom, é... Eu vou colocar as fotos primeiro, depois a gente vê o que vai fazer com o fundo. Então, nós vamos lá no File, Open. Eu já deixei aqui na área de trabalho as imagens salvas. Então, eu vou abrir todas aqui. Bom, como são pessoas diferentes, é... a não ser essas aqui que parece um pouco, mas não é a mesma pessoa. Bom, não tem problema. Vai, vamos usar todas. Aqui é só pressionar OK. Belezinha. Abriu as quatro imagens aqui em cima. Vou voltar aqui pro fundo. Vou trazer a primeira foto pra cá. Vamos diminuir o tamanho dela. Sempre vai nos cantos, segura no Shift. E diminui. Trazer ela pra cá. Vou dar um Ctrl J pra duplicar ela, né? São duas agora. Imagina que nessa foto aqui, eu vou colocar... É... Ó, nós temos aqui várias opções, ó. Se eu colocar aqui um... Solve. Olha lá. Não deu praticamente diferença nenhuma, né? Agora eu passei pro Darken, ó. Eu tô indo pela seta do teclado aqui, tá? A seta de baixo do teclado. Fui pra baixo de novo. Multiply. Opa. O Color Burn já deixou ela assim. Linear Burn não mudou muita coisa. Darken Color também não. Lighting não. Screen não. Color Dot. Linear Dot. Overlay. Overlay. O Hard Light já funcionou. O Vivid também. Linear. Difference. Exclusion. Substract. Divid Eye. Divid Eye. Rui. Saturation. Color. Luminous. Olha lá. Já ficou... Preto e branco. E... Finalizou por aqui. Então fica bacana, né? Você colocar... Vou colocar... Assim. Vou dar um Ctrl J nela novamente, ó. Eu vou deixar essa aqui maior, como se ela fosse a... Original. Essa aqui, ó. Não. Na verdade, essa aqui eu vou dar um Ctrl J nela. E eu tô deixando uma em cima da outra aqui, ó. Não tô tirando, ó. Pra vocês verem a diferença. Eu vou colocar aqui um Multiply. Olha lá. O Multiply deixou com mais cor, ó. É... Lembrando que o Multiply também, caso ficou muito... Colorido, você pode também mexer aqui, né? Você pode mexer aqui no fio. Olha lá. Ele tira um pouco da cor. Então quando você pega uma imagem que quase não tem cor, você duplica ela e coloca o Multiply. Já fiz muito isso. Aí você dá mais vida, né? Pra imagem. Olha como era antes. Olha a diferença. Ó. Então só aqui, ó. Já dá pra você ver que... Já ficou bem mais colorido. Já ganhou mais vida, né? É... Aí... Essa aqui, como não vai ser mais a nossa original. Eu vou colocar um outro efeito nela. Eu vou começar aqui de baixo agora, né? Esse não vai ficar bacana. Ó. Talvez o Pin Light vai ficar bom. Mas vamos ver outro. Hard Light. Quase a mesma coisa. Os outros aqui de cima não vai dar muita diferença, né? Então... Eu vou colocar um... Deixando esse Hard Light. Falei que bacana, né? Dá um efeito bem diferente aí pra imagem, né? Vou fazer mais uma coisa ainda. Eu vou vir nessa aqui novamente. Vou dar um Ctrl J nela pra duplicar. Vou colocar ela aqui, ó. Cobrindo o fundo. Vou aumentar aqui. Trazer ela mais pra cá. Acho que eu vou deixar assim, ó. Aí o que que eu vou fazer? Nessa aqui... Eu vou diminuir a opacidade dela. Tá em 100%. Eu vou colocar... Vamos ver. Vamos ver 50. Talvez um pouquinho mais. 70. Aqui, ó. Vou deixar no 70%. Eu vou recortar essa parte branca aqui, né? Pra não ter que esticar essa imagem aqui. Desfocar ela, né? Pra não ficar legal, né? Então nós vamos cortar. É só vir aqui na ferramenta de corte. Aqui a gente baixa. Aqui. Sobe aqui. Se quiser cortar as laterais também, era só trazer pra cá, ó. No meu caso, eu não vou cortar as laterais não. Eu vou... Só a parte superior e inferior. Aí é só clicar no Vzinho aqui, ó. Olha aí que bacana, ó. Então nós temos a imagem ao fundo, né? Com opacidade, né? E... É... Nós temos ela aqui em... Três cores diferentes, né? Três tonalidades diferentes. Você poderia também... Variar, né? Girar as imagens. Colocar efeito igual a gente aprenderam na aula passada. Aí fica aí a critério de cada um, né? É... Vamos colocar um texto aqui também, ó. Só clique na ferramenta de texto. Aqui nós definimos qual fonte nós vamos querer. Deixa eu ver qual que eu vou escolher aqui. Bom, eu acho que eu vou pegar... Aqui, ó. Essa fonte aqui. A cor eu quero branco. Ok. Colocar aqui uma frase, tipo... O amor é eterno. Aí, ó. Que boiolagem, né? Mas só pra gente... Ver aqui como é que faz. Ó, se colocar aqui no fundo não vai ficar muito bacana. Aqui ele já mostra melhor, né? É... Mas... Pra aparecer melhor ainda... Óbvio, né? Vamos aumentar o tamanho. Você pode aumentar lá pela ferramenta de fonte. Mas eu vou aumentar por aqui, ó. Que é mais rápido. Vamos confirmar ali no Vzinho. Nós aprendemos na outra aula que se você clicar aqui com o botão direito, você vai ter a opção Blending Options. Eu vou colocar aqui um Drop Shadow. Eu ia até alterar as configurações dele, mas eu tô vendo que essa ficou até que bacana. Vou deixar assim, o Drop Shadow. Vou colocar aqui também um Inner Shadow. O Drop Shadow é a sombra externa, né? A sombra que fica do lado de fora. O Inner Shadow, ele é a sombra que fica do lado de dentro, tá? Então, eu vou colocar aqui um Inner Shadow. Vou clicar aqui nele. Ele tá... Dessa cor, eu quero... Preto. Vou colocar aqui no modo normal. A Distância eu vou colocar... 4, por enquanto. O Show, que eu vou deixar no 5. O Size. Size eu vou deixar no 2. Acho que basicamente... É isso aqui. Olha que bacana. É uma montagem aí, né? Bem simples, tá? Mas que já dá uma cara aí bem diferente aí, né? A pessoa vai gostar bastante aí se fazer essa montagem aí pra ela. Bom, então... Eu vou salvar... É... Eu vou salvar aqui como Fotos Colorizadas 1. Vou salvar como PSD, né? Que é o arquivo original que eu posso editar. E vou salvar ele também... É... Como... JPEG, né? Belezinha. Tá salvo. Ok. Bom... Agora... Eu vou no File... Save As... Fotos Colorizadas 2... Salvar... Pra não substituir, né? Porque eu vou apagar tudo aqui. Então, pra não perder tudo que eu já tenho... Vou... Apagar aqui agora... Todas as camadas... Para a gente fazer outra montagem aqui. Vou trazer esta foto pra cá. Fechá-la. Continuar aí pela ponta, né? Como a gente já aprendeu. Nunca se esqueça desse detalhe. Eu vou fazer só mais esta montagem aqui. Eu salvei mais fotos, mas... Pra não estender muita aula, né? Vou tentar inventar alguma coisa aqui rapidinho. O... O importante, pessoal, é a criatividade, né? Quanto mais criativo você for, né? Melhor... Melhor... Aí... Eu vou deixar assim. Nós já aprendemos, né? Que... Nós temos aqui... O efeito... Para deixar ela preta e branca. Esses outros cantos aqui... Eu vou colocar... Eu vou colocar... Essa outra imagem aqui. Eu sei que não é a mesma modelo. Tá? Mas como é um pouquinho parecido, dá pra enganar, né? Pra quem não sabe... Acaba se enganando. Só vai ter um pequeno problema aqui, que... Né? Acabei de identificar o tamanho das fotos. Não vai encaixar certinho. Eu queria fazer ali um... Quadrado perfeito, né? Mas não dá nada, não. Vou dar o Ctrl J pra duplicar. Vamos... Trazer lá... Para cá. Outro detalhe que eu esqueci aqui, ó... Não vai dar certinho o tamanho. Essa aqui vai ter que ficar meio cortada. Mas não tem problema também, não. Vai ficar... Essa diferença. É porque tem diferença do tamanho dessa aqui pra essa aqui também, ó. Por isso que... Também não bateu ali. Olha só, tá uma diferença grande aqui, ó. Eu vou ter que... Aumentar pra ficarem as duas do mesmo tamanho. Só que aí, né? Não vai dar aquele encaixe perfeito, né? Que eu queria no começo. Mas... Não tem problema. Agora eu diminuo... Até... Pegar ali. Beleza, já deu o tamanho certo. Vou deletar essa aqui. Vou dar um Ctrl J porque essa aqui já tá do tamanho... Padrão. Posiciono ela ali. Vai ficar essas duas faixas aqui, ó. Né? Vamos colorir. Nós aprendemos o Alt Delete na outra aula, né? Pra deletar. Mas... Você tem aqui também o... O... O Paint Bucket. Deixa eu mudar aqui pra... Preto. Aí, ó. Também pinta. Olha. Olha que bacana, ó. Uma montagem bem simplesinha. Não ficou bacana essas duas faixas aqui, né? Pelo... Tamanho das imagens aí ser diferente. É... Mas... Como... Um profissional solucionaria isso, né? Você deve estar se perguntando. Tem um jeito. Deixa eu levar essa foto aqui pra cima. Acabei de pensar aqui numa solução. Vou posicionar ela ali. Não, peraí. Vou trazer essa mais pra cá. Ó, nota que o Photoshop te ajuda. Aparece uma linha ali, ó. Pra facilitar a sua vida. Eu vou diminuir a opacidade dela aqui, ó. Pra 50%. Pra eu conseguir ver a foto que tá atrás. Acho que 50% foi pouco. Vai ter que ser 30. Deixa eu ver onde que a outra tá morrendo. Aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou... Recortar. Mas aí, né? Vai ter outro problema. Acabei de notar outra coisa ali. Aqui, a parte de baixo aqui, parece que não tá do mesmo tamanho. Ó, o que que vai acontecer, pessoal? Aqui, ó. Ele recorta só esse pedaço, né? Aí, você vai falar. Vixe, e agora, né? Como que eu vou recortar? Tem uma solução também. Só deixa eu ver aqui. Só deixa eu ver aqui. Que eu acabei de notar uma outra diferença. Aí. Agora sim. Então, o que que eu posso fazer pra essa imagem aqui ser cortada? Eu vou vir aqui na ferramenta de seleção, que é esse retangular. Vou... Posicionar ele mais ou menos aqui na ponta. Vou desenhá-lo. Até aqui. Beleza, ó. Agora eu vou dar um CTRL J. E o que que aconteceu? Ele recortou a imagem ali. Ou seja, essa aqui agora eu posso deletá-la. Bom. Beleza, né? Agora tem a imagem cortada. Eu vou colocar aqui a opacidade dela. 100%. E... A coloração dela eu vou colocar normal, né? Opa. Não é essa. É essa. Então, mesma coisa. 100%. Normal. Então, vocês viram aí que... Quando você sabe mexer no programa, facilita muito a sua vida, né? Se uma coisa tá errada, você tem que dar um jeito. Ok. Ctrl J. Falei que bacana, né? Vai ficar essa faixa aqui. Não tem problema. Nessa faixa ali, eu vou fazer o seguinte. Eu vou duplicar aqui essa imagem também. Trazer ela pra cá. Vou trazer ela pra cima, pra aparecer na frente. É... Vou pegar aqui a borracha. Tá muito pequena, né? Vou clicar com o botão direito aqui. E vou aumentar bem ela. Opa. Aumentei demais. Mais ou menos assim. Vou apagar aqui o fundo. Ah, você já tá até aprendendo como faz pra apagar o fundo da imagem. Pra quem não sabe, essa aqui é uma das maneiras. Como eu tô criando um negócio bem rápido, então já vim direto aqui nessa ferramenta. Não tô me preocupando tanto em apagar 100% correto. Então, ó. Como é simples, né? Pra quem nunca viu como apagar fundo de imagem, ó. Essa aqui é uma maneira bem básica. É claro, né? Que se você quer um negócio bem feito, tem que ser feito bem devagar, né? Com bastante zoom, pra você ver os detalhes. No meu caso aqui, não é o que eu tô pretendendo. Eu vou posicionar ela mais ou menos aqui. Eu quero que ela cubra aquela área preta ali. Mais ou menos isso. Aí agora eu trago ela pra baixo. Olha lá, que bacana. Então, nessa imagem aqui eu vou colocar um luminosite. E... Nessa aqui também. Olha que bacana, né? Dá pra colocar nessa do fundo também, né? De repente fica até melhor. Vamos ver. Ó, acho que ficou legal. Acho que ficou melhor assim, ó. Bom, aí também fica a critério de cada um, né? Aí... A gosto do cliente, né? Olha que bacana, né? Uma montagem bem simplesinha. Onde a gente aprendeu a colorir. Tirar o fundo. Vocês aprenderam aqui também recortar usando a ferramenta aqui de seleção. Ou seja, olha quanta coisa a gente aprendeu numa aula só, né? Vou salvar também como PSD, né? Já tava salvo, né? Como fotos colorizadas dois. Eu vou salvar por cima. E também vou salvar, né? O JPEG dela, né? Então, eu vou lá no Save As. E vou mudar pra JPEG. Nunca esqueça de salvar aí nos dois formatos. A não ser que seja alguma coisa que você tirou o fundo, né? Aí, ao invés de JPEG, é PNG. Tá? Aí você vem aqui e marca PNG. Mas, mesmo assim, tem que salvar o PSD antes. Aqui a gente coloca sempre no máximo. E OK. Vamos lá dar uma olhadinha como é que ficou. Já posso fechar aqui o Photoshop. Olha as duas imagens. Eu vou colocar essa imagem aqui no fundo, tá? É... Pra vocês verem aí como que vai ficar. É... Não esqueçam, né? Eu vou deixar aí na descrição esses arquivos aí pra vocês baixarem. Caso vocês queiram tentar recriar a montagem igualzinho aí eu fiz. Se você quiser usar fotos suas aí, também você pode usar, né? Ou foto de outra pessoa. É... Eu sempre aconselho a baixar os arquivos, né? E tentar fazer uma igualzinho eu fiz. Tá? E depois que você aprender, né? Aí você faz aí com as imagens do jeito que você quiser. Pode usar mais de quatro fotos? Pode, né? Aí você escolhe. Olha que bacana, né? Você colocar aí na área de trabalho, né? Pra agradar alguém, né? Você faz uma montagem aí e coloca. É... Não vou falar que foi as mil maravilhas, né? A melhor montagem que eu já fiz. Mas foi uma coisa rápida e só precisa aprender aí os termos básicos, né? Vamos ver essa aqui. Olha que bacana, né? Já imaginou? A pessoa chega no computador dela, liga lá e... Tá isso aqui na área de trabalho, né? A foto dela, né? Então ela vai gostar bastante. Bacana, pessoal? Então, qualquer dúvida aí deixa nos comentários. Não esqueça de dar like, se inscrever no canal, assistir as outras aulas aí anteriores e ficar de olho aí nas próximas, né? É só se inscrever no canal e ativar o sininho que toda vez que a gente postar aí uma aula nova você vai ser avisado, ok? Então é isso aí e valeu!